1 Vamos Borré Vamos Que marinha Ei galera Boita era muito pegado mais uma vez pelo Carlos Ventanil Boita é o filho do cabrecha ainda Boa que ele me multiplicou Mas o Carlos Ventanil está orando Buxei um lorinho mas Desatei O atalho na frente estava por cima dele Peguei o burro, vou te amarrar daqui Tchoo Queira nós dois juntos Aí No estado de São Paulo aqui Louveira Uh 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 A gente está filmando aqui, Naldo. A gente está filmando aqui. 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 A gente está filmando. A gente está filmando. E aí E aí A gente está filmando. E aí A gente está filmando. A gente está filmando. A gente está filmando. A gente está filmando. E aí A gente está filmando. A gente está filmando. A gente está filmando.